Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Jornal Seminário, onde assiste a informação importante com a Bá, Presidente da República decretou na loron pela eleição parlamentar, que é a Bá, Presidente da República decretou na loron pela eleição parlamentar, que é a Bá, Presidente da República decretou na loron pela eleição. Seja o Estado de Jerama Zorta Hateten, ele sabe que o Parlamento tem que marcar antes de a Bá, Presidente da República decretou na loron pela eleição, que é a Bá, Presidente da República decretou na loron pela eleição. Bá, Presidente da República decretou na loron pela eleição dos homens. Povo, mundo, a caracaré, liderança política ainda, que sai legitimado os eleições livres e transparentes, uma governação dinâmica, competente e séria. A caracaré, liderança ainda, que sai os eleições, eleição ainda que é laudia, mas, eleição ainda que ele produz, governação ainda que é dinâmica de Tevez, o Ema Matenic e o seriedade. Sefe Estado Ratutan, eleição parlamentar, deputado xira a candidatura para o mandato de Inan Lima, onde representa o povo e o Parlamento Nacional, também tem que ter a preparação antes, mas que a legislatura fone acontecem. Além da corona, o Partido Ciro Toto e a Macei Lutão marca a raudicidade, marca a eleição de 2023. A data de marcar a eleição, temos que ter a preocupação que é importante ter a recuperação econômica, não é urgente, temos que ter a povo mobilizado, mobilizado para a eleição legislativa. E no primeiro semestre de 2023, temos que ter a esperança, temos que ter a esperança, temos que ter a vida, temos que ter a vida, temos que ter a vida, temos que ter a vida. Ter Constituição RDTL, artigo se anulou recintolo, quando a eleição no composição e a linha tolo-hateten, lei se regula quando a regra xira e a eleição parlamentar, no alínea hat-mosa-hateten, mandato deputado xira-nyantina Lima, também é se festado, usa-ne competências de decreta loron eleição parlamentar. João Bosco Dias, bem-vindo a Ximenes, Ximen. O Parlamento Nacional aprovou uma alteração para a lei eleitoral. E a terça-ne, o Parlamento Nacional aprova a alteração proposta-lei nº 5.0 para a quinta, alteração-lei nº 1.0 para a ringrua-ném, lorongrua nulo recintolo, fulano dezembro, eleição parlamentar e a final global. Alteração-lei-ne, atu-fobibam, bai eleitor xira, tanto iarai laran, norai liur, nomos cria condição, nebe adequado, ba emma, hodificência, matan, hodibere, hasa, e liutan, taça participação, ba festa da democracia, nebe se acontece, e halorongrua nulo recintolo, fulano maio nem. Nº 50, para a quinta, alteração-lei nº 1.0 para a lei eleitoral do Parlamento Nacional aprovado. O sub-presidente da comissão, abandadeira, quarta-feira, a dia da redação, e em parte do Rai, abandadeira, quarta-feira, a dia da promulgação. Enquanto o presidente da comissão A, nebe trata assunto constitucional, na justiça até tem, a alteração-lei se aplica para a eleição parlamentar de Nenê, banheira a presidente da república promulga. Lá é problema, também o presidente decreta data eleição, baseado em artigos vigentes, e o artigo nemoso, lá sofre alteração. Depois do decreto nemores, estamos, devem aplicar regressos, não devem estar, também. O calendário, competência, devem estar, estabelecer, depois publica, depois não cumpre. portanto, a alteração, quando entra em vigor, dentro do prazo, está, devem aplicar. Alteração-lei eleitoral, aprova o voto a favor, todo o número de cingual, contra zero, não abstenção zero. Afinal, aprovação, comissão A, se rala redação final, no parlamento nacional, a Ruka, para a presidente da república, o defute decisão, ter competência, se festar o União. A derretu semenis, Zem dos Santos, Jemen. Kerala Senana Guzman, afirma, bain-teresse povo união, dia pronto, assumi rikas, cargo, primeiro-ministro. Presidente do Partido do CNRT, Kerala Senana Guzman, a atualidade hirakne, e a cerimônia de consolidação, e o município de Manatuto, foi na lei, seném. Sanana Guzman, afirma, dali de etã, bain-hera povo, foa confiança, ba-senha-te, e a eleição parlamentar, tina nem, nem apronto, sim, responsabilidade, no dar primeiro-ministro, rodebeletane, as interesse, povo união, não nos continua, ao desenvolvimento, do Bona São Timor-Leste. O Bona São Timor-Leste, E a fato enganessa, membro Fretilino Município Manatuto, Francisco da Costa Corren, pronto, Lore Vitoria Bacairala Sanolismão, Rodibele Lidera, Governo Tirmãim. E a oportunidade, 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 até o ASEAN. Professor Voluntari nebelahetan kontratu se Guverno, halerik justiça bakarela sanana Guzmau. Ihe loran sanulurasinghat filane, Professor Voluntari usira hakat bakportaung lider nasional karela sanana Guzmau, wadihusutolun atu belefohanoin bago verno atual atu implementa justiça hololos la belhare ba familiarismo. Teresira, dadangne, Professor Balum Voluntariu liutinaneng ona, maibé naran la passa e reprocesse o recolhe dados, maibé Professor Voluntariu balun ni a presencia e escola la máximo, maibé passa ona ba contratado. Mas que la consegah soru, maibé Professor Hirakne manteng na fatin hodiheng karela sanana Guzmau. Criteria, primeiro, coletanaba por mérito. Emanebe atu reta na oportunidade, tem que ininiar especialidade, tem que ininiar a especialidade, né, tem que ininiar a saia inini curso ligado ba assunto educação, né, lihusi, manorina duni. Segundo, tem que prensa requisituída, émane mínimo ininiar a estudo, né, vai ser relato ou licenciado. Terceiro, halaiba ininiar a dedicação ao serviço. Halaiba ininiar a escola pública de Hirakane, que Hirakane, que Hirakete, katak, iha 2007-2017. Ba eskola privada, iha 2007-2013. Mas ve, realidade, o resultado ne ve, que orsei, que o Ministério Fosai, iho si, jornada de república ne publica, moço bo atselo kida. Katak, ema sirane ve, a maluk timoruan sirane ve, que foi na Ktama, ibalun lahanuri, sirema que agora, hétan lo portundari, né, perbatu, hétan contratos, neve, pilgoverno, o Ministério do Educação, plano, atu, recruta, riunir, atus, limane, agora, ema sirane ve, que merece, ká, prensa dunha, criterias sirane, requisitos neve, que o Ministério Fosai, lai, é fila, fata. A memanação líder nacional, neve, sempre, nunca atu, husi, nini povo, sirane, atu, mori, se injustiça, nini, letem. Taman, ema, a minha cara, mai husu, avô, atu, laos, diankada, atu, husu, bat, neve, atu, foquedas, mas a minha cara, justiça, nela, atu, ir, constitucion, lê, er, dete, a, neve, consagra. Taman, raiden, ema, rihum, a rihum, a rihum, mate, fós, sirnean, sacrifica, ama, raiden, a cara, ucunho, los, o justo, transparante, labele, ha, moso, bebe, que injustiça, va, pov, gui, xira, e labele, ha, limar, batida, sistema familiarismo, o partida, june, burra, xri, para eliminar a fali, ema, neve, que lolosni merece para tujetan oportunidades iranessani. Recrutamento Profesor Voluntario Hahuihatina Ringrua Ruan Nulu Resingida Tor Ringrua Ruan Nulu Resingrua No resultado ikus Profesor Voluntario Neve Pasaona Hamotuk Ringrua Atusia Sanulu La Inclui Rewa Admetido Hamotuk Ringrua Atus Lima Tolonulu Resensia La Admetido Hamotuk Ringrua Atus Tolo Tolonulu Resingida Jimmy Fernandez Zivel Da Costa Jemen Presidente CCITL Ruania Equipa Halo Audência Ruministro Obras Público Rodicolia Conaba Oinsa Companhia Nacional Bele Envolve Ia Projeto Infraestrutura Rai Lara Audência Entre Presidente Câmara Comércio Indústria Timor-Leste Hamotuk Ruania Equipa Ruministro Obras Público Abel Piresne Discuti Oinsa Companhia Nacional Bele Envolve Ia Projeto Infraestrutura Ia Railara Incluímos Qualia Conaba Oinsa Companhia Nacional Bele Envolve Ia Projeto Internacional Sira Tira Abel Pires Empresa Local Nebeato Envolve Ia Projeto Precisa Preencher Requisito A Nessa Capacidade Técnica Capacidade Financeira No Experiencia Companhia Irak Nabe Ato Retan Projeto Infraestrutura Governo Sejala Classificação Lihúse Prequalificação Lihúleu Babalor Nabe O Idane O Idane Muita Inpoim Para o Projeto Hira 1 milhão Baleta Nós temos que facilitar o processo tender para provisionamento da lei. E então, quando nós facilita a companhia nacional, nós participamos em projetos internacionales. O projeto internacional inclui o projeto que é um fundo das infraestruturas, não é mais empréstimo. O presidente S.C.I.T.L. Jorge Emanuel de Araújo Serrano promete que S.C.I.T.L. se integra a qualificação com esse governo antes de desenvolver o projeto de infraestrutura e a Rai Laran. A qualificação é a qualificação A, B, C. A é a classificação BOT, a qualificação BOT, a qualificação BOT, a qualificação BOT, o CNA, o governo decidiu. A clasificação é baseada em experiência, baseada em equipamentos, baseada em capacidade. C, a classe de equícola, a classe B, a classe B, a classe B, a classe B, a qualificação BOT. Eu vou fazer discussão com o senhor ministro e o ministério dele. Eu estava, então,i o senhor ministro, estava assistindo com a direção geral de obras públicas, a equipe, fazendo isso, estava ajustando a qualificação BOT e a qualificação BOT. E nós buscamos a pública bota pública porque todos eles participam. Durante audência, discutimos com o nosso projeto de construção civil. Gasparinha de Sousa, Dilma Sujeti, GEMEN. CCITL, Fundo Monetário Internacional no Banco Mundial, discutimos com o nosso negócio do Timor-Leste. A Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, o Fundo Monetário Internacional no Banco Mundial, está no encontro de colher com o nosso negócio do Timor-Leste, e o nosso regulamento do CNB durante o ano impede a atividade do negócio do Timor-Leste. O vice-presidente da promoção da cooperação do CCTL, Hergulina Fernandes Alves-Ateten, Fundo Monetário Internacional no Banco Mundial, se a cooperação do CCTL pode contribuir à diversificação da economia do Timor-Leste. O objetivo de reunir para o setor privado com o ambiente do negócio do Timor-Leste, o orçamento do Estado no regulamento do CNB impacta a atividade do negócio do Timor-Leste, a economia do INB, nós sabemos que se saem na fase de dificuldades do setor privado, identificar o mundo, e ao mesmo tempo explorar as possibilidades da cooperação do futuro. O Banco Mundial, o Câmara Comércio Bel-Halo, o Prato Bel-Halo cria o ambiente no setor privado com o negócio do Timor-Leste, ao mesmo tempo possivelmente a contribuição da diversificação da economia. Também ainda temos o orçamento do Minas Gerais, e nós sabemos que a atividade tem menos dependência do funcionamento do Petro. Vice-sefe de divisão na Missão Japão e Timor-Leste, Pablo López Murphy-Hateten, encontrou-ne que olhamos com a perspectiva principal na verdadeira unha economia do Timor-Leste, a Sorum. O objetivo deste reunião foi discutir com a Câmara do Comércio qual foi a perspectiva do seu objetivo e uma prioridade importante para o Timor-Leste é tentar procurar formas de fazer o desenvolvimento do setor privado e a diversificação da economia. E eu acho que a Câmara do Comércio está procurando esses esforços, então nós estamos felizes de ouvir de eles, e compartilharmos views sobre o que é a melhor maneira que isso pode acontecer, e quais são os desafios que podem bloquear o desenvolvimento do setor privado. Antes de ser, a Delegação de Cooperação e Finanças Internacional mostra a Sorumalo, o Presidente da Câmara do Comércio e da Indústria Timor-Leste, onde discute investimento e receptor produtivo. O Presidente da Câmara do Comércio e da Câmara do Comércio do Comércio e da Câmara do Comércio e da Câmara do Comércio do Comércio e da Câmara 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 do Comércio e e mais que o Atos Nenresin, e o Timor-Leste, desempregado, também a sua habilidade. Declaração de Atos e Diretor Nacional de Relação Trabalho, Jacinto Barros Guzmão, relaciona com o número de desemprego que o Atos Nenresin não resiste a esse foco. Jacinto Barros Guzmão explica que a Universidade é graduação para estudantes Barak, mas que ele é um bom acesso para o campo de trabalho, e ainda continua a contribuir para o número de desemprego, também menos habilidade para os recursos humanos. E o mundo moderno agora, o mundo digitaliza, o mundo digitaliza, o mundo digitaliza, o mundo digitaliza, o mundo digitaliza. Da Rumah tinha trabalhadores, e o Centro de Formação 구�uniforme pode ter que tomar um curso para o centro de formação, ou para a Universidade. Universidade ou escola secundária não transferam ciência, mas o centro de formação não transferam skill. Investimento, caso terceiro, é o mundo global, depois de pandemia, depois de desastres naturais, e foi um impacto para o desemprego. Jacinto Barros Guzmão Ractuir, a tubela é a menos número de desemprego, precisa criar centro de formação técnico-vocacional não é suficiente. Depois da política educação, depois da escola secundária geral, agora transformamos em escolas técnico-vocacional. Mesmo que isso é o trabalho, também estamos preparando a qualificação, depois temos laboratório ou prática. Quando nós estamos novas, nós estamos novas em escolas técnico-vocacional, nós temos que fazer um teste de aptidão, o BMI é chamado aptidão e também o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Mundo de Obras, para fazer isso, nós temos que fazer um teste de certificação de 1 ou 4, o que é 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 o que é. TempoDina de Carvalho, Thomas Suárez, Jeme. Desconfie e a especulação pré-sucessão, índice pré-sucedor fulano de janeiro, tinerinho-rua, ruanulo-recentolo, saiba por cento tolo, pontualo. O Ministério das Finanças e a direção geral da estatística forçou índice pré-sucedor fulano de janeiro, tinerinho-rua, ruanulo-recentolo, saiba por cento tolo, pontualo, compara ao fulano de janeiro, tinerinho-rua, ruanulo-recentolo, saiba por cento zero ponto nem. O diretor-geral da estatística, Elias dos Santos Ferreira Hateten, antes do governo decidir aceitar a taxa para a sanção seletiva, não são bebidas, açucaradas, carreta, cigarro, não bebidas que mais sem medir, nem foi o impacto da inflação. Depois do governo de janeiro, a taxa para a item hat, a item hat é mais medir, minum açucarada, coca-cola, spray, e depois tabaco, não é mais, carreta, siraloso. Agora, o preço, se comparar com a dezembro 0.6, saiba por cento, se tarefa a item hat, a gente vai ter especulação de fulano. E depois de a dezembro 0.6, saiba por cento zero, a taxa para a plana de janeiro, correta, a taxa para a taxa é mais, nem a taxa. O preço não vai ter taxa se aplica. Elez dos Santos Ferreira Hactuir, inflação não, se aumenta no número que há em Timor-Leste. Elez dos Santos Ferreira Hactuir, inflação não, se aumenta no número que há em Timor-Leste. Educação, saiba por cento rito ponto zero, uma saiba por cento ida ponto ida, comunicação saiba por cento ida ponto zero, transporte saiba por cento zero ponto ida, equipamento no manutenção imobiliário, uma laran, menos por cento ida ponto ida, no recreação, no cultura, menos por cento ida ponto rito, seja nessa mudança contrária para o Grupo Roto. Grupo HAN Hove Bidas Laus Alkoholica, saiba por cento hat ponto tolu, também tem impacto na maioria dos subgrupos. Grupo HAN 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 H Comparar entre 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 Comparar entre